O machismo me sufoca no sentido de tentar dizer qual que é o meu papel, o que eu tenho que fazer, o que é a função de um homem na sociedade, principalmente na nossa sociedade, conhecidamente uma sociedade com uma cultura e com um costume patriarcal, e nos limitando ao que devemos gostar, o que devemos fazer, qual que é o nosso papel na sociedade, na nossa família, e assim como imagino que seja na situação opressiva em que ela exerce nas mulheres, ela também acaba exercendo nos homens, às vezes de forma mais velada, às vezes de forma menos perceptível, principalmente porque faz parte de uma desconstrução nossa entendermos que isso e que determinadas situações estão pesando por causa dessa imposição, mas é nesse sentido que ela me sufoca. Eu parto da premissa de que nós, sujeitos, somos formados por uma porção masculina e uma porção feminina. E o machismo nos sufoca na medida em que essa masculinidade, como ela é encarada na sociedade, e desde os nossos antepassados, ela é encarada de modo a negar essa nossa porção feminina, que é uma porção de sensibilidade, de afeto, de sentimento, na medida em que a gente precisa calar essa porção para ser homem nessa sociedade. Quando a gente lida com a nossa própria sensibilidade, uma emoção, muitas vezes a gente começa a se questionar. Dentro dessa noção do masculino, da masculinidade viril, como algo que exige sempre força, ira, certezas na tomada de decisões, quando na verdade, naturalmente, nós somos invadidos também por sentimentos, por medos, angústias. Nós três temos essa percepção do sufocamento do machismo e como ele atinge não só as mulheres, mas atinge também aquele que é tido, na maioria das vezes, como o lado opressor nessa construção hierarquizada. A gente hierarquiza muito tudo aquilo que é voltado para características tidas como masculinas, elas são tidas como positivas, fortes, é o que o Bruno traz, o Starling também falou, nesse sentido de apagamento e como isso vai impactar na nossa saúde mental. Porque a partir do momento que você não pode expressar determinados gostos, expressar determinados afetos, inclusive por um outro colega seu, por seu pai, por seu avô, o abraço, essa construção do amor próximo e que o machismo tenta construir como uma fragilidade, como algo que é ruim e que não pode ser demonstrado pelos homens. Eu acho que esse é um dos pontos que mais nos afeta enquanto homem. A forma como você vai se vestir, a forma como você vai usar seu cabelo, eu acho que a partir do momento que isso te constrange a não ser quem você é, é uma produção tóxica, o que a gente fala de masculinidade tóxica. Infelizmente, na nossa sociedade é assim que é construído. Você parte da premissa que o ser homem exige um padrão de masculinidade que muitas vezes não é alcançado por todos os homens. Os homens são diferentes, assim como as mulheres são diferentes. E a partir do momento que você coloca isso numa parcela de hierarquização e contribuir para que os homens que não se encaixam nesse padrão sejam também oprimidos é sufocamento, né? A gente acaba vivendo preso, não conseguindo, como o Salomão falou, cultivar as nossas sensibilidades, os nossos talentos, os nossos dons. Quantos homens têm vontade de praticar balé, de se dedicar a artes que são tidas como mais voltadas para o feminino e é o sonho da pessoa, a pessoa se realiza fazendo e ela se prende, ela se priva de fazer e de vivenciar tudo isso por causa dessa prisão, para estabelecer e encaixar no padrão estabelecido pela nossa sociedade patriarcal. O Donald Winnicott, um psicanalista inglês, desenvolveu um conceito do falso self. Nós temos o verdadeiro self, que é a nossa essência, e a vida em sociedade às vezes nos impõe essa necessidade de nós desenvolvermos um falso self. E aí nesse conflito entre o que é a nossa essência, o nosso verdadeiro eu, e o que é construído a partir de uma imposição da sociedade, essa cisão, ela provoca sofrimento, sufocamento. A gente acaba buscando um ideal de masculinidade que é inatingível, que nós temos essa porção feminina. Até nos nossos contatos interpessoais, e não só em relação às mulheres, por exemplo, quando você traz a questão da virilidade, você também trouxe, é como se fosse uma imposição de que você tem que, se alguma mulher se interessar por você, você tem que ter algum relacionamento com ela, senão alguma coisa está errada. Então você não tem a liberdade de não querer ficar com determinada mulher, senão você vai ser motivo de chacota, por exemplo, naquilo que se fala da casa dos homens. Então seus colegas vão fazer piadinhas, desde a adolescência até a idade adulta. E isso também sufoca quando você não pode falar, mas é uma responsabilidade que a gente tem que ter enquanto homens também, nesses espaços, de trazer a discussão. Porque às vezes, nesse convívio com essa masculinidade que é vista como ideal para todos os homens, você vai ter alguns conflitos, no sentido de que, se você não se encaixar ali naquele padrão, enfim, e você não pode expor opiniões contrárias também, porque vão ser tidas como femininas demais para um homem. E a gente sabe que o feminismo é feito para todos. Bell Hooks já nos ensinava isso há muito tempo. Nas crianças, raramente a gente vê situações como essa, o que prova que esse machismo não é inato, ele é aprendido. Então, a cada geração que nós temos, a cada ciclo de crianças que vêm ao mundo nos agraciar com a presença, é mais uma esperança de que essa situação mude, de que não se propague mais uma vez esse ciclo e essa falsa percepção do papel de cada um na sociedade, do que a gente pode expressar, do que a gente pode gostar, do que é o nosso papel. E trazer também para o homem que o homem é o que ele quiser ser, da mesma forma como a mulher é o que ela quiser ser. Eu vejo também esse machismo no casamento. O casamento é algo que pressupõe igualdade, repartição de tarefas, de papéis. Ao mesmo tempo em que o patriarcado traz toda uma estrutura verticalizada. A gente até tenta seguir esse pressuposto da igualdade, mas às vezes o patriarcado gera situações que a gente reproduz machismo. Por exemplo, não posso participar aqui das atividades da casa, do lar, porque eu preciso trabalhar, já que eu sou o provedor do lar. E nisso a gente provoca sofrimento na nossa companheira, na medida em que a gente a coloca num lugar de inferioridade. Essa é uma parte do machismo nosso que sofoca, que gera sofrimento no outro. Verdade. E eu acho que uma grande forma também de nós causarmos esse sofrimento é levar outras pessoas para a mesma prisão, para esse mesmo contexto. Até no sentido que você falou, Bruno, das crianças. Perpetuando esse tipo de sentimento e fazendo com que essas crianças, que no futuro serão pais de famílias, estão comporando a nossa sociedade assim como nós compomos hoje, estarão na mesma prisão em que hoje nós nos sentimos sufocados. Em grande medida com a nossa colaboração, se nós não tentarmos mudar e evitar a perpetuação desse tipo de pensamento, desse tipo de postura, desse tipo de restrição. E também no âmbito conjugal, acredito que muitas vezes nós, como operadores de direito, basta que nós tentemos olhar de uma forma até mais técnica, se o casamento nada mais é do que uma sociedade conjugal. E juridicamente, o que nós sabemos é que uma sociedade exige igualdade de direitos e deveres, a simples utilização desses conceitos bastaria para pelo menos uma reflexão do que é uma sociedade conjugal, que é parceria, crescimento em conjunto, e não opressão, e não estabelecimento de regras que tendem a nos podar e a trazer tristeza. Por ser estrutural, assim como o racismo, o machismo se manifesta de forma inconsciente, como você falou, Bruno. Eu estou recém-casado, mas já vive há um bom tempo juntos. E essa reprodução de quem tem que fazer qual papel dentro de casa, é algo que mesmo a gente lutando, estando em vigilância em relação ao machismo que habita em nós, a gente ainda reproduz. Essa percepção de que o homem pode fazer tudo, eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu posso fazer mil e uma atividades e isso não vai ter problema, muitas vezes é diferente quando a nossa mulher assume essa postura, parece que determinadas tarefas são voltadas para o masculino e outras para o feminino. Lá em casa, por exemplo, carro é a Amanda que cuida de tudo, e isso é bem diferente da maioria dos padrões, e ela gosta disso, é algo que a gente tem que normalizar e é numa boa, mas a gente sabe que nem na maioria dos lugares isso não acontece. E muitas vezes até o dirigir o carro, estar com o carro, porque a gente só tem um carro, na minha visão eu penso que tem que estar comigo, porque, enfim, sou o homem, sendo que ela também está fazendo diversas ou até mais atividades que eu. Muitas vezes a gente interrompe as colegas de trabalho numa reunião, isso acontece muito, principalmente hoje em ambiente virtual, que a gente está, às vezes, sem perceber, você está ali abrindo seu microfone e atropelando uma fala muito importante, e algumas vezes até para repetir o que aquela colega está falando. Então, isso são construções machistas que a gente tem que ficar vigilante, e aí eu falo de mim mesmo, porque isso acontece na minha convivência, né? Porque na medida em que você atua como essa condição de opressor, muitas vezes você sequer quer ouvir, você quer sempre ter razão. Uma vez eu estava prestando atenção na forma de perguntar, eu vi uma pesquisa em que se perguntava se o homem ajudava a mulher em casa, como se o trabalho dele fosse a ajuda a algo que é inato à função da mulher. E eu vi vários respondendo, não, eu não ajudo ninguém em casa, em casa nós dividimos tarefas, porque as tarefas, elas têm que ser divididas de acordo com a possibilidade de cada um. E eu venho de uma família, meus pais, eles, ao longo dos 35 anos que eles estão casados, eles revezaram momentos em que um ganhava mais que o outro, eles revezaram quem era que provedor financeiro da casa. Apesar de influências externas da família nuclear, sempre existia a cobrança, piadinhas, brincadeiras, em relação ao meu pai quando ganhava menos do que minha mãe. E isso nunca aconteceu quando o meu pai passou a ganhar mais que a minha mãe. Essas piadas externas ao núcleo familiar sempre foram ouvidas apenas quando era o caso do meu pai ganhar menos que a minha mãe no começo do casamento. Isso não é uma regra que precisa ser perpetuada, e não é algo que deve limitar quem nós somos e qual o nosso papel dentro de casa. Eu vejo muito desse machismo em mim mesmo, na relação familiar, na relação conjugal, e isso ganha alguns contornos mais sérios até quando você tem filho ou filha. O homem, naquele papel que o patriarcado impõe de calar a si, calar a mulher que há em si e calar o filho ou a filha naquilo que incomoda, sem sequer um mínimo de tolerância, de compreensão, que se trata de uma criança em desenvolvimento. A mulher, por sua vez, é encarada como aquela que só vai cuidar, só vai dar carinho, quando na verdade a mãe às vezes está impondo o limite de uma forma muito mais cuidadosa, muito mais carinhosa, e às vezes a gente nega a importância desse cuidado mais afetuoso e tudo. Então é algo que eu tenho me desafiado e me policiado em relação a essa parte da agressividade, a calar os sentimentos não só meus, como da minha filha também. Bom, eu acho fundamental esse espaço de conversa, esse espaço de debate, porque justamente através dessa troca de ideias e de vislumbrar que outras pessoas também estão sufocadas da mesma forma que nós, em certa medida, diante dessas situações, dessas posturas que nos são impostas, desses papéis que nos são impostos, esses momentos de reflexão, de troca de ideias, é fundamental para que fortaleça em nós realmente essa convicção de que nós não precisamos nos limitar a isso e não precisamos propagar esse tipo de situação para nos sentirem incluídos, que errados estão os que não compreendem esse tipo de situação. E esses também devem ser acolhidos, não devem ser frutos de conflitos ou de cancelamentos ou de combate, mas sim de acolhimento, para que a gente possa trocar ideia, refletir e muitas vezes entender o porquê que certas pessoas ou outras pessoas que às vezes não pensam como nós, pensam daquela forma. Porque se nós buscamos uma desconstrução, nós não podemos tratar as pessoas que ainda não têm a reflexão ou não têm a forma de ver que nós temos de uma forma agressiva, porque precisamos lembrar que uma hora estivemos lá. E essa percepção de que esse modelo da masculinidade viril, opressora, ele é algo que traz muito sofrimento, muito sofrimento aos próprios homens e sofrimento, sobretudo, às mulheres. Aí nós temos os números tão alarmantes de violência doméstica, acho que como um sintoma, na medida em que a sociedade hoje questiona o patriarcado, esse modelo de masculinidade muito fechado, esse padrão está em xeque. Eu acho que aí entra a questão da violência como uma defesa frente a essa nova realidade. Acho que já não há mais espaço para se pensar a masculinidade apenas como algo relacionado à ira, à força, mas sim a uma masculinidade que converse, que dialogue com essa parte do feminino, do cuidar, do afeto, do amor. Para além das reflexões que a gente dialogou hoje aqui no Bate-Papo, a gente sai com um compromisso de sermos plurais, como a gente falou aqui, a gente está dialogando, um homem solteiro, dois homens casados, um recém-casado, um que tem uma filha, que vai ser uma mulher aí no futuro. E a gente sai com esse compromisso de fazer a diferença nos nossos ambientes de convívio, no combate ao machismo, no combate a todo tipo de violência, todo tipo de opressão contra as mulheres, que também são diversas e plurais.